O promotor de justiça, Manuel Pereira de Alencar, instaurou procedimento administrativo a fim de monitorar e acompanhar as estratégias utilizadas pela Rede Municipal de Ensino em Sousa, visando a retomada gradual das atividades pedagógicas presenciais. Vale destacar que essa atuação do Ministério Público visa justamente conceder um prazo de cinco dias para que a Prefeitura de Sousa e as demais prefeituras da região, que compõem a comarca local e a décima gerência de educação, possam apresentar um plano municipal de retorno às aulas híbridas, com indicação das etapas, anos, séries de ensino, a retornarem às atividades presenciais, com indicação de protocolos que assegurem medidas de segurança sanitária da real possibilidade de aplicação eficiente, imediata e sustentável. Diz ainda o Ministério Público que este plano deve contemplar todas as ações necessárias à contenção da disseminação da Covid-19 no ambiente escolar, conforme as normativas vigentes e orientações das autoridades sanitárias nacionais e internacionais. O promotor de justiça determinou que seja cumprido fielmente as políticas nacionais estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, bem como aquelas definidas pela Secretaria Municipal de Saúde de cada município, respeitados os limites de sua autonomia no tocante às precauções contra o coronavírus e informando e garantindo prontamente a execução de providências que venham a ser determinadas. Ou seja, antes de retomar as aulas na rede municipal de ensino de cada cidade da região de Souza, a prefeitura, as prefeituras têm que enviar, e o prazo já está contando, cinco dias para que esse plano de medidas de segurança sanitária seja apresentado ao Ministério Público. Agora há pouco, a gente procurou o doutor Manuel Pereira de Alencar, e ele falou ao Olho Vivo, a Líder FM e a TV Diário do Sertão, trouxe mais detalhes justamente desta solicitação, desse plano que atenta às medidas de segurança sanitária. Vamos conferir então o doutor Manuel Pereira de Alencar. Boa tarde, doutor Manuel Pereira. Boa tarde, Levy Dantas, boa tarde, equipe da TV Diário do Sertão e da Rádio Líder, boa tarde aos que estão assistindo, aos que estão ouvindo, dizer que é uma imensa alegria voltar a falar com vocês, emissoras tradicionais da comunicação da cidade de Souza, e dizer a todos que nós estamos no processo de fiscalização. Nós notificamos as 12 cidades da comarca de Souza, as secretarias de educação, para que de imediato promovam o retorno ao sistema de normalidade das aulas. É claro que no primeiro momento vai ser híbrido, mas a tendência natural é que voltem naturalmente as aulas presenciais. presenciais, o remoto ficará para algumas atividades. Evidentemente que a gente não pode dizer que vai deixar de utilizar o sistema remoto, que chegou para ficar. A gente sabe que ainda há alguma resistência de alguns servidores, mas a gente sabe também naturalmente que a vacinação tem avançado, não somente em Souza, mas em todos os municípios, no país todo. É imprescindível que todos sejam vacinados, inclusive os alunos, e a gente espera que todos cumpram efetivamente o seu papel. O ente público haverá de cumprir, evidentemente, se descumprir qualquer coisa. Nós tomaremos as medidas cabíveis, nesse sentido, para promover as ações devidas para o que volte à normalidade o mais breve possível. e aproveitamos também a oportunidade para fazermos um pedido aos pais. É necessário que os filhos estudem, não brinquem de estudar. O estudo tem que ser sério. Eu digo sempre que quem vai estudar, ele estuda como se estivesse trabalhando. Tem que ter uma rotina, tem que estudar todo dia, senão não vai conseguir vencer na vida. É a única, é a melhor forma de se conseguir algo na vida, é através do estudo. A maioria da população nossa é de pessoas humildes, nós temos aí 14 milhões de desempregados, nós temos 20 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, né? E nós precisamos, com educação, nos profissionalizarmos e assim arranjarmos melhores empregos e, com isso, melhores salários. Não se chega às carreiras de Estado, às carreiras de ponta, sem uma boa estrutura, sem estudo. Achar que vai sobreviver com ajudas do governo, com salário mínimo, é muito ruim. Então, a gente espera que todos tenham esse comprometimento. Educação, eu digo sempre, começa em casa. E a escola tem conhecimento. E esse conhecimento que o aluno precisa se preocupar, que os pais precisam se preocuparem, para que, no futuro, nós tenhamos verdadeiros e dignos cidadãos. Então, o Ministério Público estará e está tomando todas as providências nesse sentido, em parceria com as secretarias de educação das 12 cidades da comarca e continuaremos vigilantes, torcendo para que, rapidamente, possamos voltar e que todos possam não contrair mais essa doença. Mas os cuidados têm que continuar.